Tem Voz, sua TV online. Eis aí, saudados por todos, o nosso pavilhão municipal e nacional, atiradores do nosso tiro de guerra. É o serviço do acerviço da nossa comunidade. E hoje o Tevoz está aqui na Rua São Paulo, aqui no centro da cidade, neste dia 27 de maio, domingo de manhã, que acontece hoje o desfile cívico em comemoração aos 120 anos de São Joaquim da Barra. A gente vai mostrar, olha aqui, a Rua São Paulo, as pessoas já estão todas aqui, esperando para a realização deste desfile, com bandas, fanfarras de São Joaquim e também da região. Teremos aí a participação do tiro de guerra, dos projetos sociais esportivos de São Joaquim da Barra. E aqui na praça também você acompanha a recriação, com brinquedos, distribuição de pipoca e algodão doce gratuitamente. Muitas famílias e crianças participando deste momento importante para São Joaquim da Barra, em comemoração aos 120 anos da cidade. Tem aqui muitas pessoas de São Joaquim, famílias joaquinenses, autoridades, e o Tevoz está aqui acompanhando tudo relacionado a esses 120 anos de nosso município. e todos os detalhes relacionados a esse evento importantíssimo para o nosso município, você fica sabendo agora, aqui no Tevoz. O Tevoz está aqui. O Tevoz está aqui. Bom dia, parabéns a todos os joaquinenses. Tenho que agradecer aqui a presença dos vereadores, dos assessores, mas principalmente a presença de vocês, joaquinenses, aqui hoje. Esse evento só é possível porque vocês estão aqui. Muito obrigado, de coração. Eu quero agradecer a Deus por ter nascido nessa cidade. Quero agradecer a Deus por ter feito mais de 7 mil partos aqui, colocado muitas dessas crianças aqui nessa cidade. Quero agradecer a vocês por ter me concedido esse segundo mandato de prefeito. Tudo, tudo o que eu fizer vai ser muito pouco perto do que eu tenho recebido. Muito obrigado, de coração, São Joaquim da Barra. Muito obrigado mesmo. E quero fazer um agradecimento muito especial ao meu amigo Arnaldo Jardim, deputado federal, que tem me tornado o fardo muito mais leve com sua ajuda. Arnaldo, você é amigo de São Joaquim, você é do meu coração. Muito obrigado. Tamo junto, vamos junto. Muito obrigado por São Joaquim da Barra. Gente, feliz 120 anos de São Joaquim da Barra. Muito obrigado, de coração. Obrigado, prefeito Marcelo Mean. Bom dia a todos os amigos de São Joaquim. Parabéns, São Joaquim da Barra. No momento de tantos desencontros, aqui um grande encontro. Encontro das artes marciais, Encontro da música, Encontro do balé, Encontro da família joaquinense. Eu quero cumprimentar a todos os organizadores que aqui estão. Quero saudar os vereadores, o prefeito Marcelo Mean. Há mais de 10 anos, não havia um desfile aqui em São Joaquim como este. E vocês fizeram a grande festa. Cada uma das escolas, cada uma das entidades, a terceira idade, mostrando a alegria, a confiança, a história de São Joaquim da Barra. Parabéns, Marcelo Mean. Parabéns, vereadores. Parabéns, organizadores. Viva São Joaquim da Barra. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim, pela sua presença em São Joaquim. Obrigado pela presença dos órgãos de imprensa. Eis aí, saudados por todos, o nosso pavilhão municipal e nacional, atiradores do nosso tiro de guerra. Arnaldo Jardim, e na sua presença em São Joaquim. 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 Saudações especiais à nossa campana, século de corpidência do peço. e na sua presença em São Joaquim. longevidade claridade de vida na sequência projeto de balé nos passos da dança projeto da Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra com as professoras Denise e Rafaela projeto de balé nos passos da dança 10 anos atendendo 400 alunos com idades entre 4 e 17 anos aulas das escolas Emei Fernando César Fonseca atendendo as alunas em comunidade Emei Antonieta Rezende Serqueira César Emei Vânia Maria Andriane Fernandes Emei Roberto Antônio Marturano Unidade 2 Casa do Menor Santa Lúcia Sepim Cresce Odete de Bimadran Ginásio de Esportes Atendimento à Comunidade Uma salva de palmas para o projeto de balé nos passos da dança que vão nos brindar aqui para as autoridades e todos os presentes em frente ao palanque com uma apresentação no especial estamos sob o comando da professora Denise Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL APRESENTARM noticione A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Peço atenção para a passagem da banda Atenção pessoal Se puderem gostar Muito obrigado Obrigado Banda Nacional do Jepo Gorminho, Cidade Barretos São Joaquim da Barra, 120 anos Passei no nosso município Uma voz à nossa disposição em São Paulo, em Brasília Obrigado deputado por ter vindo Eis o projeto de artes marciais, Kung Fu, Mai Tai, Jiu Jitsu Tem como anfitrião o mestre O Merontino Eduardo da Cruz O mestre Guaral Muitos anos formando jovens Cidadãos Amantes das... Comunidade Ao público Ei Aplausos 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 Entre crianças, jovens e adultos As aulas são de terça e quinta Das 18h30 às 20h30 E aos sábados das 9h às 11h Na sala de juízo Aplausos Temos aqui campeões estaduais, campeões brasileiros, sul-americanos, campeões pan-americanos e campeões mundiais. O projeto olímpico e sua comissão técnica agradecem a confiança de juventude de sertãozinho. Aplausos 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 Viva São Joaquim! Cento e vinte anos! Viva o povo Joaquinense! Parabéns 1996, com proposta de divulgar o ecotismo pela música através da banda entupada, composta por integrantes que contribuem e coordenada pelos instrutores Oswaldo Luiz do Santo Júnior, o Juninho e o Sr. José Luiz Vendreschi. Já participou de várias apresentações em cidades e eventos, sendo a de maior honraria ser convidada a realizar a apertura do desfile oficial de nove de julho em 2002, na cidade de São Paulo, pela Organização Estadual. Após o período de adormência, está retornando suas habilidades com parte dos integrantes que já contribuíram com suas apresentações e agora, com novas ideias e novos integrantes, Banda Marcial, Grupo dos Cordeiros dos Centros de Maranta, com o aplauso de todos nós! Vamos lá! Ações aqui na barra, retornando todos os caras pintados e armados, sob o comando do Sargento Passos. É o civismo a serviço da nossa comunidade. Com os cavaleiros que vieram nos brindar com a sua presença também. Trazendo a nossa bandeira nacional. Vamos finalizando com os agradecimentos a todos que vieram. Em nome da Prefeitura de São Joaquim, através do Prefeito Marcelo Nian, com o apoio da Câmara Municipal. Parabéns aos escoteiros de São Joaquim da Barra. Obrigado pela presença. O pavão libera a passagem dos escoteiros. Vão encerrando, fechando com chave de ouro, o desfile cívico alusivo aos 120 anos de São Joaquim. A serem comemorados na próxima cópia. Estamos em festa. São Joaquim, 120 anos. Obrigado aos cabóis e escoteiros. A serem comemorados na próxima cópia. Obrigado aos cabóis e escoteiros. Aos nossos cavaleiros, tropeiros, que muito gentilmente nos brindam com a participação de vocês neste desfile. Ok? Estamos encerrando com chave de ouro. Nós estamos em festa. Aplausos Pedimos aos pais que seguem as crianças Não invadam por gentileza a passagem Obrigado ao Caio e a todos que participam deste filme Muito obrigado a vocês Bom domingo Que tenhamos uma semana abençoada 120 anos em São Zapim Em nome do nosso prefeito Marcelo Melhor Obrigado mais uma vez a todos que estarem vindo Obrigado